E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais uma dica de pesca e é de uma isca aí que eu nunca tinha visto antes. Sabe aquelas balas de gelatina que geralmente a gente compra no mercado? Então eu achei uma de beijinho, né? Eu acho que eu paguei 4, 5 reais. Falei, ah, vou testar, né? Se o peixe pega beijinho talvez pegue essa isca. Então é essa isca aqui, ó. Tá? É isso aqui. Então é o seguinte, se você for no pesqueiro que os peixes estão acostumados a bater no beijinho, né? Comer o beijinho você pode usar essa isca aí que dá certo. Eu usei no pesqueiro Takenaka e deu certo. Então como é que eu isquei? Eu fiz isso aqui, ó. Eu usei, eu vou usar o chinu coloquei uma boinha aqui de cagueta no torpedo e eu fiz isso aqui, ó. Passei aqui no meio, certo? Ó, ele até é um pouquinho durinho assim pra você passar. Tá? Essa foi a maneira que eu isquei né? A bala de gelatina de beijinho. Cara, aí por incrível que pareça acabei pegando. Deu certo, né? Se você quiser também você pode iscar ela dessa outra forma aqui. Eu acho até mais interessante. Beleza? Também vai dar certo. Beleza? E pode lançar mesmo, sabe? Não precisa colocar nada que ela não escapa, cara. Ela pode arremessar com força mesmo que essa isca não escapa. É muito boa. Assim, eu não testei em outros pesqueiros, né? Como eu sei que o Takenaka é um pesqueiro que os peixes estão acostumados no beijinho então essa isca deu super certo lá. Foi bem produtiva. Se você quiser usar de fundo também pode usar no torpedo, na cevadeira também. Pode utilizar que essa daqui é a novidade. Esse beijinho eu nunca tinha visto. E essa foi a dica de hoje. Então se inscreve no canal que é muito importante. Curte o vídeo aí. Compartilha com os amigos, né? E ativa o sininho pra saber qual vai ser a próxima dica ou a próxima pesca. Tá? E fica antenado aí. Até a próxima. Forte abraço e valeu! Tchau!